E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão. Galera, o vídeo de agora é simplesmente glitch de dinheiro, exatamente, duplicação massiva, tá? É um novo método que tá surgindo aí, né? Ou melhor, já surgiu, né? Com placas limpas e massivo. Na verdade, a única coisa que vai mudar neste novo método aqui, galera, é a forma de bugar, tá? Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás teve um glitch que a gente, a gente, melhor dizendo, o Amigo bugava lá dentro do cassino, exatamente na recepção. Para o Xbox ainda continua funcionando, mas para o PS4 tomou um hotfix e está de volta. It's back, exatamente. Então, o trabalho todo será feito pelo Amigo, tá? Que logo em seguida eu vou estar mostrando também. Vou deixar os jobs links tanto para o PS4 quanto para o Xbox One no primeiro comentário fixado para adicionar lá na Social Club. Estamos numa sessão de convite, a gente que vai estar duplicando, precisamos estar registrado como presidente do motoclube, ok? Eu vou fazer aqui na garagem da Penthouse, é onde tem que ser feito, ok? A gente vai necessitar ter a Penthouse, tá? E em qualquer garagem que vocês quiserem, deixem várias fágios, menos no motoclube. Eu deixei dentro aqui mesmo do cassino, só mesmo para exemplo. E dentro do cassino também, né? Da garagem, tem que ter o veículo que você quer duplicar. No meu caso, será o Wissi Futuraço, é o veículo mais recomendado para isso aí, ok? Agora vamos para a parte do Amigo, que é simples e muito fácil, ok? Então, vamos nessa aí, galera. Bom, galera, aqui o Amigo, tá? Ele também precisa ter a Penthouse, precisa ter aqui, tá? E ele já adicionou aos favoritos lá na Social Club, esse Job Link que fica bem aqui, próximo à mesa de telefone. Exatamente, olha só. Godmode Dario de YouTube, ok? É a descrição aí do Job Link, tá? Então, ele vai abrir o menu de interação, vai vir em todos os serviços, né? Opções de ocultar, vai deixar personalizado para que possa aparecer para ele o serviço aqui dentro da sua Penthouse, ok? Simples, tá? Vai chegar em frente o telefone, ok, galera? Vai colocar setinha da direita, ok? Olha só, vai dar um bug rapidamente, ele vai colocar setinha da direita, olha só, tá? O telefone vai ficar bugado, tá, galera? Olha só, e automaticamente ele já aparece com o menu aberto. Então, ele vem aqui no serviço do Wallet, ok? Vai solicitar um veículo que está dentro da garagem dele, tá, galera? E olha só, assim que ele colocar o telefone lá no gancho, ele conta um, dois, setinha da direita, tá? E aí ele já vai aparecer bugado. Se não der de primeira, vá tentando que dá certo, tá, galera? Ele cai no limbo. Se vocês não saírem do carro, é só apertar o triângulo. Para ele aqui, ele saiu automaticamente e já está bugado para ajudar o amigo a duplicar aí quantos veículos ele quiser aí na sequência massivo com placas limpas, ok? Agora já voltando aqui para a minha parte, o amigo já está completamente bugado, ok? Então, a gente vai abrir o menu de interação, né? A gente já está registrado como motoclube. Vamos solicitar uma moto de dois lugares, tá, galera? Tem que ser uma moto de dois lugares, tá? Eu solicitei esta moto aqui, uma racuchô, tá? E vamos deixar aqui, ó, abra o menu de interação, veículos e venham aqui acesso a veículos, coloquem como passageiros, ok? Porque o amigo tem que ficar lá na garupa. Se ele entrar no passageiro, ele vai desbugar, tá, galera? Ele vai sair como se tivesse uma cutscene dele saindo de dentro do cassino. Aí ele desbuga, ok? Então, agora sim eu vou me afastar um pouco e vou abrir o menu de interação. A tônica do Glitch continua sendo sempre a mesma. Abro o menu de interação, me afasto até que me dê a opção de solicitar uma fajo. Aquelas fajos que a gente comprou em qualquer garagem, menos no motoclube. Então, eu solicito a primeira fajo, ok? E o amigo não pode ser expulso do nosso veículo. Olha lá! Ele está lá em cima ainda da minha moto, ok? Entramos então aqui dentro do cassino, tá? Para quem está perguntando ou vai perguntar, né, galera? Se dá para fazer em outro lugar. Não, esse Glitch é especificamente aqui para a Penthouse e o cassino, ok? Para a garagem do cassino. Então, eu entro no carro que eu quero duplicar, que é o Isse Futuraço. A gente tem acesso aqui dentro, né? Livre acesso para estar dirigindo, porque o amigo está no OTR lá, tá, galera? Deixa o veículo aqui próximo da porta e a gente pega qualquer veículo, ou até mesmo uma fajo ou um outro veículo que você estiver armazenado aqui dentro, simplesmente para a gente estar bloqueando as portas do veículo. Na verdade, a porta do veículo, que é a porta aqui do motorista, tá? Galera, o método para o Xbox One não tomou o Hotfix, ainda continua funcionando. Só que o Job Link para o Xbox One é na recepção do cassino. Olha só, estou spawnando, então está tudo ok, tá? Dentro do veículo. Chego aqui próximo da porta, onde me dá a opção de sair. Vou apertar triângulo e X ao mesmo tempo, ou Y e A ao mesmo tempo para quem é do Xbox One. Olha só, a gente sai aqui fora com o veículo que a gente está duplicando, tá? Veja que eu tenho uma placa personalizada, só mesmo para mostrar que assim que o amigo sair da nossa moto, tá? Já vai pegar a placa da primeira fajo, ou seja, duplicando com placas limpas massivo. Um carro, eu acho que até menos de um minuto aqui para estar duplicando. Então, aproveite, encham as suas garagens, porque é dinheiro em caixa e é muito simples de se fazer, ok? Você que está duplicando também pode adicionar o serviço a Social Club, para depois você estar revezando, retribuindo a ajuda que o amigo está te dando aí. Então, vamos lá para mais uma duplicação aqui. Vou deixar o veículo próximo do amigo. Veja que assim que ele entrar, obviamente que ele vai entrar ali no lado do passageiro, porque a gente deixou acesso a veículos a passageiro, tá? Ele fica aí e novamente a gente vai repetir aqui. Abra o menu de interação, se afaste até que dê a opção de solicitar uma nova fajo, solicite, tá? E entre novamente dentro da garagem do cassino. É simples, é rápido e muito fácil de estar faturando muita grana mesmo aqui no GTA V Online. É para fazer massivo, tá galera? Olha só, é simples, cara. É uma das duplicações mais fáceis que está tendo aí no momento, né? Só está mudando mesmo, né? Variando é as formas de bugar. Infelizmente, tem um glitch solo funcionando só, tá galera? Que é um pouco complicado de se fazer, mas é a única alternativa que tem solo, tá? As melhores opções é com a ajuda de um amigo que é muito mais simples e rápido. Então, olha só, triângulo e X ao mesmo tempo, a gente tem que sair aqui fora com o veículo que estamos duplicando. É a nossa matriz, ok? O amigo novamente vai sair de dentro do meu veículo duplicado anteriormente e já pega a placa da segunda fajo, ok? Simples, rápido e muito fácil. Então aproveite, faça dinheiro em caixa e um aviso, tá galera? Não vendam mais de dois ou três veículos por dia, tá? Num intervalo de uma hora e meia a duas horas, tá? Para que você não corra o risco de cair no limite diário, exatamente. E não vendam mais de sete veículos num período total de 31 horas, tá galera? São regras bases, tá? Ou melhor, regras básicas da Rockstar, tá? Isso não é um fundamento obrigatório que todo jogador de GTA deve saber antes de qualquer venda de veículo, independente que seja se de glitch ou não, tá? Essa é uma regra básica. Venda de dois a três veículos, tá? No intervalo de uma hora e meia a duas horas e não vendam mais de sete num período total de 31 horas, ok? Então, regras básicas aí da nossa madrasta Rockstar. Então, estou indo para o meu terceiro e último veículo, só mesmo para mostrar que funciona perfeitamente, massivo, um carro atrás do outro, muito simples, rápido e muito fácil, ok? Então tá aí, o meu terceiro e último veículo duplicado. O amigo vai sair de dentro do veículo e mais uma vez vai pegar a placa da terceira Faggio com placas limpas, que é o melhor de tudo isso aqui. Ok galera? Então, tá aí mais um método, né? Simples para a gente estar fazendo. Aproveite se você quer ficar milionário mais ainda do que você já é, ok? Espero que vocês tenham gostado. A única coisa que eu peço sempre, né? Como sempre, é só o like. É uma forma de vocês estar retribuindo o nosso trabalho aqui, trazendo conteúdos para vocês, ok? Então, compartilhe aí com todos os bros e todas as sisters, tá? De todas as redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Amo junto!